e aí meus amigos do youtube beleza pessoal é de onda bom dia pessoal seguinte é eu vou iniciar o contrapiso amanhã nós estamos cortando aqui o piquete né pra preparar o contrapiso e eu falei com o jonathan assim né falou jonathan eu acho que vou pegar uma bitoneira pra gente trabalhar porque mexer concreto na mão é doloroso e são aí aproximadamente 100 metros quadrados então achei melhor alugar a bitoneira essa bitoneira de 400 litros aí e pra facilitar só que tem um detalhe né o jonathan disse que nunca nunca trabalhou com bitoneira né jonathan já viu as pessoas trabalhando já né mas você mesmo nunca pilotou a bitoneira bom é a primeira coisa isso que você está com a mão é chama de volante nós chamamos de volante né que é isso aqui nós temos uma trava em baixo ali pisa nela e aí vai te permitir que você gira ela né 180 graus na verdade 360 graus né tá vendo e claro a bitoneira tem que trabalhar numa posição onde a gente é tem condições de ter um material próximo né e aqui dentro nós temos as partes de ontem vem cá eu apresentar para você aqui são essas partes que fazem a mistura né do concreto com o cimento a areia a pedra né quando é massa é massa né e aqui nós temos um motor da betoneira tá e no caso aqui uma betoneira é segura aí pra gente é uma betoneira de 127 volts né e isso é um material lugar que eu aluguei tá e além disso nós temos que ter o cuidado de que né de trabalhar com amanhã no caso vai trabalhar com sapatão né aqui nós temos um disjuntor não utilizar um fio grosso né no caso essa extensão minha aqui ó nós vamos trabalhar com ela aqui dentro ou lá fora tá jóia pra facilitar e aí na hora que eu tiver trabalhando com o jonathan vou dar umas aulas pra ele né vou mostrar o vídeo aí porque a gente tem que oportunidade para as pessoas aprenderem né então só pra gente recapitular aqui nós temos o volante né nós vamos colocar na posição dela correta nós não é sempre trabalhar com alegria assim e outra coisa a como é que é feita a colocação do material primeira coisa de nós colocamos a água né é geralmente se for concreto a gente coloca água e um pouco de pedra para que para quando você jogar o cimento ele virar né é nunca joga o material seco lá dentro se você vai fazer uma massa para reboco a gente joga que joga joga a areia né joga o o cimento e o cal para bater seco né depois você adiciona água aos pouquinho mas amanhã quando nós vamos iniciar os trabalhos aí eu vou dar para vocês umas instruções aí para você trabalhar tranquilamente tá lembrando que amanhã não tem que trabalhar calçado viu jonathan sapatão no pé aí tá uma luva e eu vou deixar ver também uma sombra para a gente trabalhar tranquilamente valeu tampo de ontem que nunca trabalhou com bitoneira amanhã ele vai ter oportunidade de né dirigir essa bitoneira aí né pilotar a bitoneira e pra gente fazer concreto porque na mão é complicado valeu então próximo vídeo voltarei mostrando de ontem aí trabalhando com a bitoneira tá lembrando que de ontem nunca é manuseou né ele nunca operou a bitoneira como essa tá parece por hora ser simples né mas alguns cuidados tem que ser tomado viu é um material é uma ferramenta é de grande utilidade na construção civil né mas de certa forma é preciso que as pessoas têm aí é habilidade né e condições né de operar essa ferramenta tá não existe ferramenta nenhuma que que não pode aí causar danos né ao seu operador por essa razão não é simplesmente pegar a ferramenta entregar na mão da pessoa falar se vira aí não alguns cuidados procedimentos tem que ser adotado sim viu por hora como falei parece uma ferramenta bem simples ofensiva tá mas se você não tiver muito cuidado acidentes podem acontecer acidentes não avisa quando vai acontecer valeu até mais gente fui tchau tchau E aí